Olá amiguinhos e amiguinhas, hoje estou, amanhã é o aniversário, olha, mais perto depois eu afasto, é o lugar que eu consegui prender no espelho, a ventosa com o celular. Amanhã é aniversário da minha nora, e apesar de o aniversário dela já passou, ela vai fazer sábado, e aí eu estou dando um up no cabelo, para amanhã estar aquele cacho lindo, e aí eu vou contar para vocês também, porque é tudo que eu faço, eu conto, e eu tenho assim, eu tenho um creme bom de massagem que eu uso, mas eu quero dar um mais, aí eu fiz uma massagenzinha aqui, que na verdade, eu espero que você esteja escutando aí dessa distância, eu vou ficar aqui, eu uso, a minha massagem é um creme bom de cabelo, com uma colher de sopa de glicerina, de glicerina, com uma colher de sopa de silicone puro para cabelo, né, e acho que só. Só que aí meu silicone acabou, puro, não tenho achado, hoje eu resolvi fazer uma outra aqui, vou fazer e vou falar. Se vai ficar bom o cabelo amanhã, aí eu edito aí, mano, se não ficar, ruim não vai, eu acho que não. Aí eu mudei hoje a receita, quando eu era criança, nossa massagem era o que? Abacate, tinha um pé de abacate no quintal, então a gente comia abacate, a gente passava no cabelo, a gente, era abacate amassado, abacate vitamina, abacate não sei o que, pasta de abacate, mousse de abacate, eu não sei o que, mas a gente não ficou verde, virou incrível Hulk, não virou porque tinha um pé de manga amarelado, aí deu uma balanceada. Aí, o que que eu fiz? Eu passei essa massagem, não mostrei, porque é nojento, né, meio melequento pra passar. Eu coloquei dentro desse bacião aqui que eu uso pra meus banhos de olhos que eu tomo, de rosa, branca, essas coisas, aí eu uso essa bacinha, aí eu coloquei ela também pra fazer minha massagem, eu coloquei aqui meio abacate, aí bati no liquidificador, porque eu não gosto de pedacinho, e depois ainda passei numa peneirinha aqui dentro, apertando assim com a colher. Aí, mudei, coloquei essa, uma colher dessa glicerina, sopa, coloquei um pouquinho, acho que um... Ah, chegou meia colher, gente, coloquei um tantinho dessa vitamina A, que eu comprei, que eu não sei se ela é boa, mas é vitamina A, eu comprei, coloquei. Aí, peguei dez gotinhas desse bio-óleo que eu já uso também no corpo, voltei, tô usando no corpo, pro banho, porque diz que tira estria, tira não sei o que, eu tô usando. Aí, coloquei dez gotinhas nessa massagem pro cabelo também, que eu também uso como reparador de pontas. E coloquei uma colher desse aqui, ó, do chia, não quis colocar o de abacate, porque eu já tenho abacate e a fruta. Aí, coloquei do chia, né? Aí, misturei tudo, dividi a cabeleira, passei, depois fui com a mão, por isso que eu não gravei passando, porque é meio cruel o negócio. Acho que nem sujou aqui, coloquei até a toalhinha verde. E aí, eu vou, depois eu tiro, lavo, deixo secar, se ficou bom e a mão, e a mão, aí eu mostro, porque amanhã eu quero ir assim, com cabelo espetacular, né? Ah, eu vou até mostrar o vestido? Vou, eu adoro. Vou mostrar o vestidinho que eu escolhi pra ir. Deixa eu pegar aqui, né? Não sei se vocês vão gostar. Só o sapato que eu não vou mostrar, porque eu ainda não decidi. Escolhi esse, ó. Deixa eu ver, ele é assim, ó. Vestidinho. Aí ele pega assim. E ele tem essa barrinha aqui, que agarra aqui, na cintura. Na cintura não, um pouquinho mais pra baixo, com essa sainha assim, ó. Aí fica lindo. Amanhã eu tiro, eu gravo um pedacinho e coloco eu lá na festa junto com esse vídeo, pra vocês verem. Olha, que lindo. Adoro esse vestidinho. Usei uma vezinha só, vou colocar ele, porque é lindo. O sapato ainda não decidi. Preto ou um? Um outro. Vamos ver depois o que eu uso. Gente, eu já tô com vontade de ficar conversando. Só queria que vocês me respondessem na hora, assim, ó. Ia ser legal. Mas aí eu passei pra falar isso, a claridade lá. Tem local que a gente grava, quem sabe, que não favorece muito a pele da gente. Olha, hoje... Depois eu vou até falar disso aqui, gente. Porque tava... Eu tô amanhecendo com isso aqui muito inchado. Hoje eu não coloquei gelo, não fiz minha massagenzinha. Por quê? Fiquei em dois dias que eu... Hoje é o segundo dia que eu parei de tomar meu hormônio. Não quero mais aquilo. Tá me inchando. E tô tomando só o outro remédio que ela passou. Vou parar. Não quero ficar com essa cara inchada todo dia. Tenho que dar massagem, 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 até isso sumir, ó. Aí eu não tô gostando, eu vou tirar. Tirei já. Só não falei pra médica ainda. E... É isso. Gravei só pra falar da massagem. Que eu adoro. O abacate a gente já sabe, né? Que é bom. Mas... Eu nem ia gravar porque, gente, todo mundo já conhece também a massagem de abacate. Que nem precisa colocar óleo nenhum, né? O abacate por si só já é uma massagem maravilhosa. Mas eu gosto de acrescentar mais um pouquinho de óleo. O meu cabelo é uma esponja, né? Ele pede tudo. Meu cabelo suga tudo. Mas eu queria conversar um pouquinho, né? Tô eu aqui no quarto. Tá bom? E beijo no coração. A televisão tá lá, tá ligada. Eu só tirei o som. Então é isso, tá bom? Depois eu mostro um pouquinho. Depois o cabelo secar, tá bom? Vou deixar aqui um... Uma horinha. E... Agora eu vou lá conversar com a minha irmã. Que eu tava passando o negócio. Ela me ligou. Ela tava lá fazendo a berinjela dela. Na minha receita. Aí ela tava lá cortando os legumes. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte. Quando você corta aí, eu vou gravar um videozinho pros meus amadinhos. Que eu adoro conversar com vocês. E se vocês não gostam, eu vou ser sincera. Nesse vídeo eu vou falar isso. Se vocês não gostam que eu fique assim, falando. Põe lá. Joia, mas só põe suas receitas. Põe seus segredinhos só. Não fica batendo papo não. Porque a gente não tem paciência pra isso. Mas se vocês acham, gostam de conversar comigo assim também. Que eu gosto de ficar falando. Aí escreve lá. Continua conversando. Continua falando. Continua mostrando. Que aí eu continuo. Se falarem que não, gente. Eu vou fazer o quê? Eu vou parar, né? Porque ninguém gosta de ficar a pessoa enchendo o saco. Falando, 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 né? Eu falo, mas eu gosto de que a pessoa lá, ó. Chega pra mim e fala. Não, Joia, me continua. Conversa. Fala. Porque a gente gosta de ouvir. Ai, eu acho que tem hora que eu fico assim, gente. Tem hora que eu acho que eu sou maluca. E a gente meio que surta com o negócio de vídeo, tá? Mas é gostoso conversar, assim, com vocês. Mesmo que vocês não respondam na hora. Só depois nos comentários. Tá bom? E é isso. Eu queria conversar um pouquinho. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Mas eu volto depois pra mostrar um pouquinho o resultado do cabelo quando estiver seco. E talvez ou eu grave um vídeo lá na festa ou eu acrescente um pedacinho nesse vídeo mesmo. Tá bom? Fui. Vou lá conversar com a minha irmã. Tchau. E esqueci de contar uma coisa. E eu começo. Ontem à noite eu passei a minha misturinha que tá lá no outro vídeo. Que é o rícino com óleo de coco. Eu passei só na raiz. Aí não lavei. De manhã amarrei. Fiz o que eu tinha que fazer. Fui buscar as crianças na escola. Aí depois que eu voltei que eu passei a minha massagem de abacate do... Três dedos longe da raiz. Pras pontas. Porque eu já tinha passado o óleo de coco com o rícino. Tá bom? Pra vocês saberem que não é só essa que eu passei no cabelo. Eu já tava com uma. Lá no meu vídeo que eu passei na raiz. Tá bom? Vamos continuar esse vídeo. Adoro. Vocês. Minhas lindas. Ai. Eu vou pegar. Pera aí. Vou. Deixa eu ver onde tá minha bolsa. Ai meu Deus. Só eu. Cadê minha bolsa? Achei. Porque eu anotei. Porque minha cabeça não funciona muito bem. Deixa eu ver aqui. Que eu anotei. Que me pediram. Fiquei tão feliz. Me pediram pra eu mandar beijo. Olha que coisa chique. E eu vou mandar. A Solange Paiva. Me pediu. Pra eu mandar beijo. Pra ela. Solange. Beijo. Pra você. Tô muito feliz. De. Você me fazer esse pedido. Espero que você também fique feliz. Com o meu beijo. 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 Tô. Tô aqui o pé. Vira pra cá. Ganhou. 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 Muxa a barriga. Maquiagem. Tem jeito. Obrigada por vocês me ajudarem. Tchau!